E neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Operação Átria está sendo realizada em todo o país. O foco é o combate de crimes de violência contra a mulher. Têm sido desenvolvidas ações por todo o Estado, todas as delegacias estão envolvidas, principalmente as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Nós temos duas em Palmas, uma em Araguaína e 11 espalhadas em todo o Estado do Tocantins. E todas as nossas delegadas têm atuado com palestras, com informações da população. Nós estamos com vários projetos em todas as maiores cidades do Estado. E dentro da operação nós temos intensificado a conclusão de inquéritos policiais, de prisões. Até o momento foram 32 pessoas presas, no foco na violência doméstica. Tem sido cumpridos diversos mandatos de prisão preventiva, chama a atenção a questão do descumprimento de medida protetiva, diversas decisões judiciais determinando o recolhimento de agressores que não respeitam a decisão judicial. E isso é muito importante para essa segurança das mulheres que têm medida protetiva de urgência. Então a operação está sendo um sucesso no Tocantins. Uma das prisões realizadas no Estado durante a operação ocorreu em Porto Nacional. Um homem de 42 anos acusado por estupro. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto da comarca de Simões, no Piauí. A polícia conseguiu localizar o criminoso através da denúncia de uma nova vítima. Uma mulher moradora de Porto Nacional procurou a delegacia relatando ameaças sofridas por parte do seu companheiro. E solicitou medida protetiva para que ele se mantesse afastado da residência. Na coleta de informações, a polícia identificou que o homem era considerado foragido da justiça. Já havia sido condenado a sete anos de reclusão pelo crime de estupro. Até o momento, a operação Átria no Tocantins resultou em 32 prisões e o atendimento de mais de 180 mulheres. A ação segue até o dia 28. A ação segue até o dia 28. ação